E aí E aí E aí E aí E aí A boca da cobra é cruel mano Bora agora sim Tá de qual carro Isaac? Tô com o Paria de novo Eu tô indo atrás de vocês Vou deixar vocês na frente Atrás do Cabriolcari Agora não pega mais Coisa não Os caras foram embora Ah o Mauro velho Caraca Mauro Eu vi Eu vi Minimizei ainda Eu podia dar um porradão nele Eu vi Sim cara eu também vi Eu senti a maldade Eu senti a maldade Tive que desviar da seta Você não viu não? Ah essa fumaça que não acaba Alá me bateram Não me bate não Que isso mano Caraca velho E aí foi só no vídeo depois que eu vou ver Eu sei que eu joguei pro lado pra não Derrubar o alço velho Só depois que eu vou conseguir ver Eu joguei pro lado pra não derrubar o alço Mano esse monte de avião O alço já tá voando de lado velho Olha só Ele é todo cheio de Eu não consigo controlar esse lixo Não consegue né mas é Olha lá estudo na boca da cobra Olha Ai não quer Nossa velho Não acredito nisso não Sério mesmo Pior que o carro bate aqui e para né Isaac que cano aqui velho Que cano aqui Que isso Quem faz isso é o Alice né eu não velho Como é que o carro ele spawna Na hora de trocar o negócio ele já tá caindo fora Me explica Me explica como é que você errou aquele avião na boca ali velho Esse aviãozinho pequeno aqui é ruim velho Tu dá um pouquinho e o bicho atira um mortal Ó alguém vai bater em mim ó Normal pô Eu tô em treineiro aqui Eu tô na frente Ó ó Olha 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 Mano do céu Não foi de propósito Eu caí em cima de tu velho Não foi de propósito Nossa cara velho Vamos voltar ao vídeo que o Isaac tinha dito mesmo Não e foi ele Não e pior que foi ele que cometeu o suicídio Que droga velho Foi ele Não foi nem eu não Não Cabriocados ganhou é Ah ganhei não Não Ah é meu jogo tá na tela preta O negócio me jogou Isaac ganhou Ó Explodindo ali ó Explodindo não ó Eu não virei barco de novo velho Valeu falou Meu jogo bugou velho De novo eu não virei barco velho O carro não virou barco Os estiçados serão exaltados E não assaltados Caraca o Cássio deu uma sorte danada velho Caraca É a segunda vez que esse carro não vira barco ali O meu também não virou não velho O meu caiu na água pegou o checkpoint e demorou um tempinho pra restaurar velho Demorou assim uns segundos a mais Aí o Cássio passou O meu não virou barco só foi afudando Ah Caraca Cássio Caraca faz dois segundos velho Acho que foi uns dois segundos velho Eu não botei fé quando eu fiz a curva e vi um carro branco Eu falei velho eu consegui alcançar o segundo lugar velho Eu falei mas não vai dar velho já tá muito na frente Aí de repente os dois carros na minha frente A gente não conseguiu virar barco Caraca A gente passou no meio do checkpoint e não aconteceu nada Pois é eu peguei o checkpoint O problema é que demorou Demorou pra virar o barco Olha lá 4 segundos Não precisa não 4 segundos olha lá Depende da velocidade que tu vem velho O meu eu dei um nitro bem antes de pegar o Pois é ele tipo deu uma bicada dentro da água e não pegou O que é 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 que é